Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Zé Limão Brazuca. Beleza pessoal, Zé Limão Brazuca na área, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Continuando a nossa gameplay Dead Space 2, episódio de número 8. Se eu começar o vídeo, deixa aquele likezinho da fortaleza aí pra fortalecer. Likezinho da fortaleza pra fortalecer é ótimo, né? E bora lá, né? Ai caraca, que que foi isso? Já vi um bicho, mano. Eeeh, Takara já. Ok, o ato é forte da Sire money. Valeu por aí,- gefährda aí, já há coisa lá. Vai dar por aqui. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha, olha. Devolve minha arma Minha arma não, minha bala Opa, ótimo O que você tem aqui pra gente? A punição Deixa eu abrir o chat aqui Sejam bem-vindos aí o pessoal que está assistindo pela Twitch Tenha vontade Tá uma recarregada aqui, mano Tava sem munição Ok, tudo nos conformes Eu vou usar essa, mano Eu gostei dessa arma Eita, caraca Sai daqui, mano Olha Não saiu o chiclete Caramba, velho É bom, hein Tem um pouquinho já saiu o bicho Eu acho Não, não saiu Beleza O que você tem aqui? O que você tem aqui? Isaac E as memórias estão adorando E quando eles fazem Eu vou esperar por você Tô esperando por mim Cabe aqui Tô fora Oh meu Deus Isaac, é bem-vindo aí, mano O que você tem aqui? A porta está aberta Mano, ô mana Fica à vontade aí no chat Poderam ter a porta aberta no seu lado? Não O circuito está aberto Eles deveriam usar o pano ou tentar manter essas coisas Já bugou aqui Já bugou aqui Para de falar Opa, vocês estão aí, mano? Deixa eu entrar, cara Vamos dar um savezinho Vamos dar um savezinho básico Ah, mano Ah, mano Vamos dropar alguma coisa Show Acho que agora dá para pegar e mandar Oh, satanás Oh, satanás Oh, satanás Oh, satanás Nossa, eu tô pegada Nossa, eu tô pegada Nossa, eu tô pegada Apenas ou já tinha razor Apenas ou já tinha Ah meu santo deus Onde que eu tenho que pôr? Tá, calma aí, mano, isso aqui me dá uma pontura, cara, pelo amor de Deus, vamos ver o que eu tenho aqui. Vamos lá. Nossa, mano, voltei para o mesmo lugar, aí é bom. Ué, apareceu outro? Que bom, né, porque eu já vou deixar no paint aqui já. Não sei onde tem que colocar, mas vamos tentar. Isso aqui explode, será? Vamos lá. Mano, onde é que é? Não dá para me descer. Deixa eu ver se explode. Tá, parece ser um tipo de propulsor, né? Mas o que eu tenho que levantar? Cadê, mano? Não dá para me descer. Ah tá, beleza. Então é aqui mesmo, show de bola. Os dois vai, né? Vai, 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 vai. Vai 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 Beleza Caraca velho que chique Deixa eu ver o estrado Maravilha Ah mano R.P. para que? Maluco do céu Maravilha 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 E eu não tenho item, ó Beleza Depagar Ai, caramba, não tem nada pra cá, mano Aí, ó, espero que seja um Kinesi, não é Não consigo descer aqui, não Ah, vai virando o ângulo Puxando meu braço Cadê os negócios rodando? Cadê os negócios rodando? Cadê os negócios rodando? Cadê os negócios rodando? Não dá, velho, não dá Cadê os negócios rodando? Cadê os negócios rodando? Cadê os negócios rodando? Vamos lá. O labirinto da bexiga, mano. Tá, é pra cá mesmo. Tá, é pra cá. 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 Cadê as caixas, velho? 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 Vai 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 vai! Claro! tá me zoando tá me zoando meu Deus a caraca 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 pelo amor de deus não vem mais inimigo não a caraca 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 o cara está muito louco o cara está muito louco se a caraca se a caraca ela vai estar esperando ele não vai fazer nós temos que continuar há um transporte industrial que está no mesmo do setor do governo um de nós devemos deploiá-lo eu estou aqui e eu vou tentar pegar ele a caraca eu vou tentar esperar deixa eu mandar o link do meu canal no youtube aqui quem puder está visitando olha lá beleza save point finalmente de energia caraca caraca velho nada por aqui vou ter que pegar vou ter que pegar uma capítulo 8 ainda mano capítulo 9 oh finalmente morri ai tava demorando peraí peraí então você quer briga o o caraca o caraca o 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